Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos aí para a nossa décima terceira aula do curso de Word, o curso completo, para quem não assistiu as outras aulas vai estar na descrição, para quem não tem o Word vai estar na descrição também como fácil para baixar e instalá-lo. Então vamos embora, vamos para a aula. Essa aula de hoje é uma aula bem bacana, nós vamos aprender a trabalhar com bordas, eu copiei já um texto aqui da internet, vou dar um CTRL V aqui para colar, deixa eu só tirar algumas coisinhas aqui para ver se ele vai caber em uma folha só, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Acredito que não. Vamos aprender aqui uma outra coisa, ele está respeitando aqui os 3 cm do lado esquerdo, nós vamos mudar, nós vamos lá em Layout, Margens, Margens Personalizadas, e a pessoa, você vai imprimir, por causa de só esse pouquinho de texto aqui, vai gastar uma outra folha, né? Então dá para resolver esse problema aí. Aqui no superior eu vou colocar 1,5, e no inferior também eu vou colocar 1,5. Aqui no esquerdo vai ser 1,5 também, vou colocar 1,5 em todos. Então superior é a parte de cima, inferior é a parte lá de baixo, né? Esquerda, esquerda, direita, direita. Ok. Olha lá, diminuiu, mas ainda, né? Não coube, né? Ainda não foi aí o suficiente. Vou diminuir mais um pouquinho. Embora, acho que nem colocando 1 aqui vai resolver. Bom. Melhorou, mas ainda não foi o suficiente. Vou pressionar Ctrl T. Nós já aprendemos aqui também que no página inicial, nós temos essa opção de normal e sem espaçamento, né? Vou colocar aqui um normal, sem espaçamento. Agora é só. Se eu tirar ali aquele espaço, não vai ficar muito legal, não vai ficar muito junto. Se eu diminuir o tamanho da letra, também, né? Não vai ficar bacana, né? Porque o ideal é ser pelo menos 12, né? E não vai ter jeito, não vai caber numa folha só. Eu não quero tirar essas linhas aqui, porque, né? São os versos, né? Então, não vai ficar bacana. Bom, mas o ideal aqui é o conteúdo da aula, né? Não é os versos. Só falta tirar todos e ainda não for o suficiente, né? Mas já deu, né? Acredito eu. Aí. Beleza, tá aqui. O intuito não é deixar tão bonitinho, né? O intuito é vocês entenderem o conteúdo da aula. Bom. Coloquei aqui. Eu vou selecionar todo o texto menos o título. Quero deixar o título de fora. Eu vou selecionar todo o texto. Não pode pegar aquele espaço que eu peguei ali embaixo, ó. Esse espacinho aqui que selecionou, ó. Não pode, ó. Tem que vir até aqui em cima. E parar aqui perto, né? Da última palavra. Bom, selecionei todo o texto. Eu vou vir aqui. Ó. Aí vai depender, tá, pessoal? Da versão do seu Word, tá? Alguns Word vai estar aqui em inserir. Aí vai ter ali bordas, né? No caso aqui do meu, ele vai estar aqui em design. Então eu vou clicar aqui em design. Eu vou vir em bordas da página. Nós temos aqui três opções. Eu vou começar pelo bordas. Esse borda, ele coloca a borda em volta do texto. Eu vou escolher aqui, por exemplo, 3D. Eu vou escolher essa linha aqui. E eu quero que seja... Verde. Largura eu vou deixar em 3 mesmo. Vou dar um OK. Olha que bacana, né, ó. Ele coloca essa borda em volta do texto. Mas se eu quiser uma borda em volta da página. Volto aqui em bordas. E vem aqui, ó. No do meio. Borda da página. Vou colocar aqui também um 3D. Vou colocar... Essa borda. Cor eu vou colocar amarelo. E vou deixar 3 aqui também de largura. OK. Olha aí que bacana. Já colocou aí, né, a borda em volta da página inteira. Você tem a opção ali também de colocar uma arte, né. Por exemplo, vou colocar aqui estrelas. OK. Olha aí que bacana, né. Então aí é um efeito aí bem diferente, né. Pra você poder colocar. É... Eu acho que eu vou... Ver se tem outro que combina mais com o imã aqui. Eu acho que não vai ter, né. Mas... Opa. Esse. Aí. Acho que eu vou deixar esse aqui. Só que tem um problema aqui, né, ó. Ele tá pegando na borda do texto ali. A largura dele tá 16. Vou diminuir um pouco. 8. Aí, ó. Já resolveu. Só que tá preto, né. Vamos trocar a cor. Deixa eu colocar do... Esse amarelo. Vou colocar esse amarelo aqui. Aí. Bom. Outra coisa, pessoal. Eu vou selecionar só o título aqui, ó. Pra vocês verem. Porque nós temos aqui também o sombreamento. O sombreamento, ele vai preencher o fundo aqui, né. Com uma cor. Então, vou escolher aqui, por exemplo, o azul. Ok. Aí, ó. Aí, na linha inteira, ele coloca ali, né. Essa cor que você selecionar. Bacana, né. Confesso que nunca usei o sombreamento, né. Muita gente aí fala também que não usa, né. Mas é uma opção a mais aí que você tem, né. Caso seja útil. Bom. Eu deixei salvo já uma imagem ali da bandeira. Eu vou vir aqui e inserir imagens. A gente já aprendeu, né. Deixei salvo aqui na área de trabalho. Vou colocar ela aqui. Ela tá cobrindo o espaço aqui, né. Nós vamos formatá-la aqui no quebra de texto. Tem a opção de quadrado. O justa. O através. O superior. Atrás do texto. E em frente ao texto. Eu quero atrás do texto. Olha que bacana, né. Você pode deixar ela, né. Com a cor original. Ou você pode também, né. Formatar essa imagem, né. Só vem aqui no formatar. Aqui em cor. Você pode colocar, ó. Essa opção. Ou essa aqui fica verde, ó. Ficou até legal, ó. Azul também ficou bacana. Acho que eu vou deixar... Essa aqui, ó. Gostei dessa. Como minha borda ali tá verde. Já ficou verde aqui, né. Eu poderia até trocar. Mas aí eu vou colocar o quê, né. Essas são as cores. Amarelo, verde, azul. Vou deixar assim mesmo, por enquanto. Bom, então. Vocês viram aí como é muito fácil, né. Colocar bordas. Colocar imagem aqui no fundo do texto. Pra enfeitar, né. E pra dar uma enfeitadinha a mais. Eu vou diminuir ela aqui. Vou colocar um... Vou colocar atrás do texto. Pra ela não ficar empurrando o texto ali. Contra o C e contra o V. Contra o C e contra o V. Vou colocar algumas aqui. Pode ser que fique bom. Pode ser que não. Né. Sempre interessante, né. A gente ficar testando. É... De repente você acha que não vai ficar legal e vai ficar. Ou ao contrário. Você acha que vai ficar e não fica. Então eu costumo fazer um monte de teste. Colocar... Né. Várias... Formatações. Vários... Várias escurinhas, né. Vamos dizer assim. Eu acho que eu vou colocar esse texto aqui em azul. O que mais que nós podemos fazer aqui pra enfeitá-lo? Ó. Notem que esse sombreamento aqui não ficou grande coisa, né. Não ficou bacana. Eu vou voltar aqui no design. E vou vir agora aqui em cor da página. Nós já aprendemos isso, né. Acho que eu vou colocar aqui... Fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui preto. E aqui onde eu... Coloquei azul. Acho que eu vou colocar branco. Como eu falei, né. A gente tem que ir testando, testando. Até você... Falar... Opa! É assim que eu quero. Bacana. Ó. Mas aí a bandeira aqui já começou a atrapalhar, né. Pra ler ali o... O texto. São coisas que você tem que sempre, né. Ter atenção. Ó aqui, ó. O finalzinho aqui. Já... Dessa palavra já ficou complicado. Então, nesse caso aqui, o branco não ficou tão bom. Ficou bonito. Mas... Vai atrapalhar ali, né. O que a gente pode fazer? A gente pode trocar aqui a cor, né. O azul ainda não ficou bom. Estão também não. Bom, vou ter que deixar esse azul aqui. E esse trecho todo aqui, ó. Eu vou colocar... Ó, se eu colocar azul escuro não vai ficar bom. Verde ficou quase bom, né. Bom, eu vou deixar... Deixar esse verde aqui mesmo. Mais escuro. Não. Esse aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer também, né. Pra dar um... Um destaque aqui no texto. Embora pode ser que ele vá passar pra próxima folha, né. Se eu fazer isso. Mas eu tenho que tentar. É... Colocar um negrito. É, não passou pra próxima folha. Aí, ó. Ficou bacana, né. Tirando esse trecho aqui, né. Que... Eu não consegui deixar bem visível, né. O cantinho aqui, ó. Não tá muito legal, né. Vamos alterar a cor de novo. Opa. Olha. Já o amarelo... Já funcionou melhor. Embora, mesmo assim, aqui esse trecho, ó. Ainda não ficou 100%, né. Mas não tem problema. Já deu aí pra gente ter uma noção. A gente aprendeu a trabalhar com bordas da página, borda de texto. A gente reviu margens, inseriu imagens. Ou seja, bastante coisa aí, né. A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar esse texto aí na descrição pra vocês poderem baixar e testar aí, né. A imagem também. E também esse trabalho aqui já pronto. Ok, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham aprendido mais coisas. E quem não viu as outras aulas, vou deixar na descrição. E como eu falei, já desde o início, pessoal, é um curso do básico ao avançado. Então, pra muita gente, essa aula aqui é coisa básica, né. É coisa fácil. Pra outras, é novidade. Então, pra você que já acha que isso aqui é coisa básica, logo, logo, né. Vai ter aulas aí que, né. Vai ser um pouco mais avançada. Ok? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E valeu! E valeu!